Nova atualização de Lords of the Fallen está chegando aí, os desenvolvedores atualizaram a página mostrando tudo que vai mudar E guys, vai mudar bastante coisas aí, e muitas das coisas que a galera estava reclamando bastante, né, caindo bem em cima Ali vão ter melhorias aí, finalmente, tá? Grandes problemas do jogo que a gente mencionou e muita gente está mencionando Então fica aqui comigo que a gente vai falar sobre isso aqui, não se esqueça de clicar aí na descrição Se você participar com o Correão PlayStation 5, o Xbox Series S, beleza? E vamos lá para o Lords of the Fallen, né? Lords of the Fallen lançou em volta de várias reclamações aí, por parte dos jogadores, né? E antes de falar da principal reclamação, vamos falar do New Game Plus Porque eu estava preparando um vídeo para comentar sobre o New Game Plus desse jogo O quão, assim, complicado, mais ou menos, ele era Mas aí, no meio, na hora que eu ia gravar, eu vi que atualizaram e mudaram essa questão do New Game Plus Que estava sendo reclamado e ficou melhor, na minha opinião O que acontecia com o New Game Plus? Acontece, né? Porque ele ainda vai atualizar Mas o que acontecia antes, né? O jogo, basicamente, né? Quando você zerava, você podia jogar o New Game Plus Onde resetava o mundo, os inimigos ficavam mais difíceis Os inimigos davam mais dano, dropavam mais itens E, em compensação, seu personagem mantinha o level, mantinha os itens, né? Resetava as quests e tal O padrão de New Game Plus nos jogos Não é das maiores dos jogos aí, né? Entretanto, o New Game Plus tinha uma grande reclamação por parte dos jogadores O que que acontecia? Basicamente, as bonfires do jogo, né? As lâmpadas, que são os checkpoints Não existiam, elas estavam todas quebradas no New Game Plus Ou seja, você não poderia fazer fast travel no New Game Plus Sim, o New Game Plus de Lords of the Fallen É bem punitivo nesse quesito Você não consegue fazer fast travel Você apenas tem a mecânica de criar as suas bonfires Igual você faz no New Game normal Ou seja, o máximo que tu consegue é criar os seus próprios checkpoints Mas você não consegue fazer fast travel Vale lembrar, caso você não saiba, né? Você, ao criar um checkpoint novo, o último é removido Então você não consegue manter vários checkpoints criados, né? No jogo ali Você só consegue utilizar aqueles checkpoints que são fixos mesmo Ou seja, você não pode fazer fast travel Você só podia fazer fast travel pra área principal do jogo Onde tem os NPCs ali, a hub E pro último local que você colocou a semente ali do game Isso daí, a princípio você falou Ah, isso aqui é legal porque adiciona uma dificuldade pro jogo E a galera tá chorando por causa disso, né? Porque a galera tava reclamando muito Só que, calma lá Não é bem assim Eu tava jogando no New Game Plus E isso, tecnicamente, não adiciona uma dificuldade Ele só deixa a coisa muito chata Porque você, pra criar uma bonfire Você tem que ter as sementes Só que as sementes estão disponíveis pra você comprar de forma ilimitada E no New Game Plus você tropa muito mais almas, né? Ou vigor, que é a moeda do jogo E o preço se mantém Ou seja, você não tem muita preocupação em comprar ali as sementes Então você tem basicamente sementes infinitas Você ainda pode criar ali a sua bonfire antes de uma luta de boss E você vai ter a mesma coisa Vai ser a mesma coisa Ou seja, se você for parar pra pensar Não fica mais difícil Ele fica chato Fica muito mais chato Porque o jogo, né? Por ele não ser linear Você precisa ir e voltar às vezes em alguns locais Você tem beacons ali Que você precisa fazer em caminhos diferentes Você só estaria andando muito mais E fazendo o que você faz muito no jogo Que é correr dos inimigos muito mais frequente Indo de um ponto ao outro Só ficaria mais longo e mais entediante, na minha opinião E muitos estavam falando isso Porque, assim, ficava entediante Muitos estavam falando Não, não vou fazer o New Game Plus Eu vou criar até um outro personagem pra fazer o outro final Mas não vou fazer esse outro final no New Game Plus Porque era chato, tá? E aí, essa daí foi a grande reclamação E eles mudaram isso Eu achei legal a mudança que eles fizeram Uma delas, mais ou menos legal Porque eu acho que não tinha muito essa necessidade No meu ponto de vista É que eles adicionaram um New Game Ou seja, não é um New Game mais Você pode começar um jogo de novo Com o mesmo personagem Mas não vai ter aquela escala Foi isso que eu entendi, pelo menos Ou seja, você vai começar um novo jogo Como se você estivesse começando o jogo do zero Só que com o personagem extremamente forte Tudo no mesmo nível Eles falaram que isso aqui É pra quem tá procurando a platina, né? Pra fazer a platina Você precisa do New Game Plus E agora você pode resetar esse New Game Né? E os inimigos vão estar no mesmo level De como se estivesse no nível 1 Por exemplo, tá? Então não é um New Game mais Porque o New Game mais Tecnicamente incrementa a força e tal Dos inimigos Esse aqui não Ele só reseta o mundo Então você vai ter essa opção Então pra quem tava querendo platinar o jogo O jogo vai ficar muito tranquilo Se você começou o New Game mais Eu já não sei como é que vai funcionar Eu fiz um save Um backup de save Antes de ir pro New Game Então eu tô mais tranquilo Mas quem for platinar Vai ser uma ótima opção Isso aqui Pra quem quiser E aí eles implementaram a mecânica De fato do New Game Plus Que eu achei bacana Que eu achei que deveria ser dessa forma Né? Aí poderia ser legal O que que acontece Agora O New Game Plus vai sim Aumentar a dificuldade ali Mas Né? Só algumas bonfares vão sumir Elas vão ficar algumas mais escassas Ou seja Em alguns lugares mais específicos As bonfares vão continuar As lâmpadas vão continuar Pô, isso daí eu achei bacana Porque é um jogo que você precisa ir E voltar em vários locais E você tem Vai ficar igual o Dark Souls 1 agora, né? Que quando você pegava o Lord Vessel Você podia fazer Fast Travel Pra pontos específicos Não pra todo ponto do jogo E agora vai ficar assim O New Game Plus 1 O que eu achei legal E aí No New Game Plus 2 Vai diminuir mais um pouco Essa quantidade Chegando finalmente No New Game Plus 3 Que aí ele vai ficar dessa forma Onde vai sumir todas as bonfares E aí vai ficar Ao invés de ser um Tipo Começou o jogo e já não tem nada Ele vai sendo progressivo Isso eu achei bem interessante E eu achei que era como deveria ser feito É... Ou por exemplo No New Game Plus 1 Ainda ter Um mais 2 Tirar tudo Mas eles decidiram fazer Mais progressivo ainda Eu achei que ficou muito bom Dessa forma, tá? A mecânica de bonfire do game E ficou mais divertido Assim, de certa forma Na minha opinião Né? Embora isso não adicione Uma grande dificuldade, né? Então... Essa daí agora A nova mecânica do New Game E... Ficou mais fácil Pra quem quer buscar a platina Inclusive Né? E eles já estão estudando Também Uma coisa que eu achei legal Pra fazer um modificador De New Game Plus Onde você vai poder customizar Então você vai poder colocar Hardcore O modo Hardcore É... Onde você tem Permadeath, por exemplo E uma coisa que eu achei genial Que eles vão adicionar Randomização de itens Ou seja, você vai poder randomizar Os itens que aparecem no cenário E randomizar os inimigos Coisa que a gente tem Via mods Nos jogos Souls, né? Drag Souls A galera usa muito Mas tem isso de maneira Natural no game Eu achei isso Muito legal Tá? E eles já estão com a intenção De implementar isso Ainda até antes do final do ano Então, cara Muito legal essas novidades E eu fiquei bem animado Aí que os caras Estão escutando a gente, né? E esse aqui era um dos problemas Mas o maior problema Que eu acredito, né? Que foi porque O New Game Plus É só um negócio Depois que tu zera Esse problema não Esse problema aqui Era na questão dos inimigos Que é algo que a gente Enfrenta o jogo inteiro E foi uma das minhas críticas Que a densidade de inimigos A quantidade de inimigos Era muito grande Exagerada E vários trechos do jogo Pareciam Shrine of a Mana Os devs falaram Que não tinham intenção de mudar Mas pelo visto Eles mudaram de ideia Porque pra eles Isso aqui era uma visão estratégica De uma forma de você Abordar os inimigos Estrategicamente Mas se você jogou Você sabe que isso não acontece O que acontecia Era um efeito Totalmente ao contrário A maioria das vezes Eu tava correndo De um ponto ao outro Ao invés de estar enfrentando Os inimigos Porque não valia a pena Era só estresse E algo bem frustrante De se fazer Então a gente preferia correr Do que necessariamente Eliminar a grande maioria Dos inimigos do jogo Isso aí foi uma grande reclamação Porque o jogo Tem muito inimigo No umbral então Que ele spawna muito inimigo Cara, vem hordas e hordas De inimigo Deixando o negócio Bem frustrante E eles falaram Que vão fazer o seguinte Eles vão melhorar Esse sistema Uma das coisas Que vão melhorar É a quantidade de tempo Que o inimigo te persegue Tem uns inimigos Que te seguem Por muito tempo Às vezes você vai lá Pra longe Tem inimigo ainda Te seguindo Eles vão diminuir isso Que menos inimigos Vão ficar te perseguindo Em relação ao ponto De onde ele tava antes Então você vai ter Menos inimigos te seguindo Se você resolver fugir Ou correr deles Isso aí é bacana E ajuda Pode ajudar você A querer explorar Um pouquinho mais Você corre Sei lá De uma horda muito grande Derrota alguns Outros ali Que estão em menores números Por exemplo Eles falaram Que isso vai ajudar Multidão de inimigos De ficarem seguindo O jogador Quando você tá andando Por um nível Então vai acumular Menos inimigos ali Eles falaram Que vão diminuir O número de inimigos Em algumas áreas Em algumas áreas específicas Que parecia Que estavam bem mais Complicadas ali E eles vão ser removidos Na primeira gameplay E vão continuar No New Game Plus Ou seja A gente vai ter Esse aumento De densidade de inimigos No New Game Plus O que pra mim Ficou muito melhor também Ficou bem mais natural E bem mais interessante E eles também Vão melhorar O comportamento De quando você tem Muitos inimigos Perto do jogador Principalmente no umbral Isso acontece Então Os inimigos vão esperar mais Vão ficar menos agressivos Quando tiver Em maiores números Então Você não vai ter Vários inimigos Atacando de uma vez Você não vai ter Vários inimigos ali Dando golpe Ao mesmo tempo Então Vai ter essa melhoria Na multidão de inimigos Então a gente vai ter Esses ajustes ali Vamos ver como é Que vai ficar Essa questão Dos inimigos Da quantidade De inimigos É assim Eu gosto Gostaria Que eles colocassem Inimigos Em pontos mais específicos Você ter mais momentos De você poder enfrentar Inimigos fortes Só que de forma Mais única Sem você sempre ter Muitos próximos ali Porque geralmente Você tem Quase nunca no jogo Você tem um inimigo Fortão Você sempre tem Um ou dois E um ranged Então você Não vê benefícios Em você enfrentar Um inimigo Que seria considerado Elite do jogo Porque na maioria Das vezes Ele está muito Bem acompanhado Vamos ver Se eles vão fazer Essa mudança De forma estratégica Mesmo Ou se vai diminuir De uma forma Artificial Enfim Eu acho Que daria Para fazer Algo mais Interessante Com esse Quesito De inimigos Dependendo Ainda Mantendo Uma boa Dificuldade Do game Mas A gente precisa Ver como é Que vai ficar E aparentemente Vai melhorar Porque Vamos ver Se eles vão Conseguir Fazer A galera Explorar O jogo Porque tem Diversos Trechos Do jogo Que é Complicado Explorar E eu acho Que esse jogo É legal De se explorar Mas você Coibir Não é tão Interessante Mas enfim Outras melhorias Que eles falaram Como o Crossplay Que vai voltar Como eles falaram E eu falei No último vídeo Melhorias De performance Novamente Já estão Trabalhando Para isso Os consoles Também Em breve Vão aí Dar o EGCB Também E Outros Bugs Etc Que vão mudar No jogo Mas basicamente Essas são as maiores Informações Sobre Lois Of The Falling Que a gente Tem agora E Assim É o que eu falei Se você puder Espera Porque Futuramente Você vai pegar o jogo Numa promoção Se você ainda não comprou E você vai pegar ele Corrigido Até o problema De inimigos Provavelmente corrigido Se você pegar Numa versão mais barata Infelizmente Os desenvolvedores Pecaram nisso E o impacto inicial É o que vale Para o jogo Mas eu acredito Que no futuro Ele possa se tornar Um jogo bem melhor Eu gostei Do Lords of the Fallen Mas eu reconheço Que ele tem muito probleminha Mas é isso Basicamente É esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Beijo, beijão, grande abraço Um beijo Até a próxima E tchau